Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount & Blade E pessoal, dessa vez uma recomendação de um mod que eu não conhecia chamado Red Wars Muito obrigado aos comentários, esse aqui parece ser um mod bem interessante Como vocês podem ver, ele tá um pouquinho na frente, né? Então ele é o próprio mundo de Mount & Blade, ou seja, aquele continente lá de Kauradia Só que alguns anos no futuro, e me parece, eu achava que era tipo a primeira guerra mundial o tempo Mas como tem um Reich da Suad e tudo mais, eu tô achando que é mais pra segunda guerra mundial E... bom, vamos ver o que tem nesse jogo, né? Vamos dar um start no game E começar a criação do personagem, né? Então vamos continuar... Homem... O pai vai ser o quê? Acho que ao invés de nobre, é político, né? Vamos botar então o mafioso, tá ótimo, eu fiquei... cresci na rua E eu fui assistente político, tá ótimo E eu saí porque mataram meu pai, por isso que eu cresci na rua, então eu quero vingança Viraram aventureiro, tanto faz... tutorial... vamos lá, voide! E quais minhas habilidades? Quero pelo menos 6 nisso, botar mais uns 2 nisso E... força talvez eu precise pra carregar as armas, não sei, não sei como que é nesse mod Carisma... com certeza arma de fogo, não vou na segunda guerra mundial pra ficar brincando com flechinha Tirar flecha em tanque, tá maluco? Ahn... shield... deixa eu ver... é só isso que tem, né? Isso Shields... não sei nem se eles ainda existem Vai pro Master, seria legal já botar no máximo aí Prisoner Management, pra pegar uns prisioneiros? Sim, inventário também Certo, depois eu vejo o resto Vamos ver o meu personagem, né? Então, o carinha ali... deixa eu ver... cor do cabelo... já tá ótimo assim Vamos mudar só as opções aqui, né? O que que tem? Parece normal por enquanto Opa! Ó o Clean ali... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto